Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo aqui o unboxing desse bichão que eu acabei comprando Ele é um monitor da Super Frame Ele é um monitor Gamer Precision Ele tem 165 Hz 1 MS de resposta Ele é um monitor de 27 polegadas Dá uma olhadinha aí na caixa Ele é da marca Super Frame como eu já falei pra vocês Comprei ele na Terabyte Peguei uma promoção muito boa E não tinha como eu perder essa oportunidade Então eu acabei pegando ele na Terabyte Ele tem um painel VA Que é um painel muito bom E é isso Acompanha aí com a gente o unboxing E qualquer dúvida Deixa nos comentários Não esqueça de se inscrever Deixar o like no vídeo E acompanhar aí o nosso canal Tá certo? Por que eu peguei esse monitor? Ultimamente eu estava pensando em fazer alguns upgrades No meu computador Eu já tinha um monitor Full HD E pesquisando, pesquisando O upgrade que eu poderia fazer seria o que? Trocar uma placa de vídeo Ou talvez o processador e a placa de vídeo Mas Não teria necessidade de eu trocar essas peças Pra jogar em Full HD Então eu optei por estar pegando primeiro Um monitor Quad HD Pra eu conseguir Obter Todo esse benefício Que o futuro upgrade pode me dar Entendeu? Então Peguei essa promoção Primeiro passo já foi dado Que é o monitor Pra poder Usufruir de todo o benefício Que esses futuros upgrades aí Pode trazer pra mim Beleza? Então acompanha aí Vou fazer o unboxing Depois vou fazer a instalação dele Vou fazer alguns testes E se você tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Se inscreva no canal E não esquece de deixar o like Pra fortalecer o nosso canal E eu conseguir trazer mais conteúdo pra vocês Tá certo? Obrigadão E acompanha aí O nosso unboxing Qualquer dúvida gente Deixa aí nos comentários Que se eu não souber Eu pesquiso E trago aí pra vocês Beleza? Gente Obrigadão E acompanha aí Fala pessoal Então vou estar aqui Fazendo o unboxing Do monitor Da Superframe Conforme eu Já falei no início do vídeo Beleza? Então vou começar aqui Abrindo Tem nessa caixona Parece uma Uma maleta mesmo Uma mala Recebi hoje no sábado Ele vem assim Vou colocar nele no chão Pra poder tirar E aqui então Tá o monitor Ele é esse modelo SFV 27 01G LED 27 polegadas Tempo de resposta De 1ms 165 hertz E ele é um quad HD Tá certo? Então vamos abrir A caixa Pra ver O que vem aí dentro Pegando Tudo embalado Certinho A embalagem A embalagem Fala que essa parte Pra cima Então vamos lá Parte pra cima Apanhando um pouquinho Eu acho que eu Abre do lado errado Tudo bem Vamos lá De início O que que eu vejo aqui Que veio nele A fonte Quem quiser ver O cabo de alimentação Da fonte Três pinos Esse aqui Vai ligado Aqui Beleza Tudo certinho Acompanho Um cabo Displayport Eu acredito Que é pra ele Conseguir atingir A taxa aí De 165 hertz O ideal é que Se use o Displayport O cabo Vamos ver Que o tamanho O cabo A gente tem Aproximadamente Um metro e meio Tá Não medi Precisamente Mas Tudo indica Que é um cabo De um metro e meio Não é bem A da ouro As pontas dele Mas é um cabo Bem Bem feitinho Tá certo Um cabo Displayport De aproximadamente Um metro e meio Aqui A gente tem Um tampão Provavelmente É pra colocar Atrás do monitor Se eu for fixar Ele em algum tipo De De painel Ou suporte O manual Em português Tá certo E aqui Grampiado Veio Dois Parafusos Dois Parafusinhos Aqui Que a gente Já vai descobrir Da onde Eles são Provavelmente É da base Mas vamos ver Que é a base A base Grande Muito bonita Ferro Ou alumínio Não sei Falar pra vocês Muito bem Feita Tá bem Acredito Que os dois Parafusos São daqui Mas vamos ver E aqui É a parte Que será Encaixada No monitor Acredito Que ela É encaixada E aqui Vão os dois Parafusinhos Mesmo Certo Então A base Vai ser montada Da seguinte Forma Encaixou Aqui Certo Parafuso Com parafuso Encaixei Beleza Vou pegar Aqui os parafusos Olha aí Dois Parafusos Philips Que vai Parafusar Aqui Embaixo Vou pegar A chapinha Aqui Aperta Parafixar bem Né gente Ninguém Quer ter Problemas Aí Então Aqui A base Montada Ela é pintada De um preto Fosco Provavelmente É de alumínio 99% De certeza Que é alumínio Então Aqui é a nossa base Aqui Nós temos O monitor Caramba Gente É bonita Tem E a base Pelo que eu entendi Ela é encaixada Precisa saber Como encaixa Encaixada Perfeito Então Aqui Aqui Está O monitor Muito bonito Bonito mesmo Gente Ó Atrás dele A gente Tem Duas saídas Displayport Uma saída HDMI Uma porta USB Uma entrada Para fone E uma Entrada Para alimentação De energia Tá certo O botão Das configurações Fica aqui O modelo De joystick Ok E Na onde Tem esse plástico Aqui Ó Então Aqui Nessa região A gente Tem RGB Porque Senão Não consegue Atingir mais FPS Né Brincadeiras A parte Vamos colocar Ele ali Na mesa E vamos Estar Testando Ele Aquela pecinha Essa daqui Ó Para ser fixada Nesses quatro pontos Aqui ó Caso você For colocar ele Em algum suporte Tá certo Mas como não é O meu caso Então vamos Seguir com o vídeo Então vamos lá Vou estar Desligando Meu monitor Antigo Esse aqui É um monitor Antigo É um LG 144Hz Full HD É um ótimo Monitor Mas como eu expliquei No início Do vídeo Vocês sabem O motivo Da minha Nova aquisição Vou colocar Primeiro A fonte Aqui Para aproveitar Né Gente Essa mesma Uma fonte Grande Bem Aparentemente Resistente Então Já fazendo Cable Management Só ligar agora A energia Do DisplayPort Então saindo Camisa 9 Na entrada Do Camisa 10 No nosso time Caramba Não é Por nada Não Mas já deu Outra Cara Aqui Vai sendo Um pouco Difícil Vida Essa De volta A cabeça Mais fácil De volta De volta De volta De volta Ele já deu um sinal aqui de luz Olha aqui, o RGB dele já está piscando aqui atrás Beleza, está ligado, agora é só a gente ver a nossa imagem Vou virar aí para vocês Melhorou, né? Então está aí o monitor montado, funcionando Vou fazer o teste para ver se não tem nenhum pixel estourado, nem nada Vou fazer aqui na frente de vocês Colocar ele aqui no 165 Hz Já está aqui no quad HD 165 Hz Manter a alteração Ah moleque Taxa de atualização 165 Hz Vamos fazer o teste Deadpixel Aqui ó galera Então esse site lcdtech.info Ou pesquisa lá Deadpixel Check Então vamos Ok Que susto Já vi um pontinho Eu já achava que era alguma coisa É isso aí gente Tudo ok por enquanto Vou fazer mais testes depois E qualquer novidade Eu Eu conto aí para vocês nos comentários Ah gente Aproveitar para mostrar para vocês A gambiarra que é O improviso, né? Olha aqui ó Aproveitei a caixa Do monitor Coloquei um cabo de vassoura Coloquei esse suportezinho aqui que eu tenho Que é o que eu seguro para fazer as gravações É nesse suportezinho aqui Certo? Tudo no improviso Aqui A cama Onde eu gravei Beleza Ali um abajur Tirei a Cúpula dele ali Para poder dar mais claridade para vocês Aqui ó É onde estava Esse cabo de vassoura Com esse suporte Estava aqui em cima Aqui ó Para poder dar a altura Da gente fazer Um boxing Aqui na cama E é isso gente É assim Brasileiro Se vira como pode A cadeira minha É um banco de Peugeot 207 Aí ó Não chegou aí dos braços Mas já encomendei aqui a Parte de cima Inclusive se vocês quiserem Um vídeo Dessa cadeira aqui ó É Coloca aí nos comentários Escreva aí nos comentários Que Eu tenho salvo aqui Eu estou pensando em Fazer um vídeo De como eu fiz Essa cadeira aqui Beleza? Então se vocês quiserem ver Um vídeo de como eu fiz Minha cadeira gamer Escreve aí nos comentários Também Ai galera Para vocês que Querem ver ó O RGB Atrás dele Fica alterando a cor E tem como desativar Se eu quiser também Então provavelmente Eu vou desativar Porque é um local Que eu não Fico vendo Então assim Não tem muita necessidade De eu deixar ele ligado Beleza? Mas ele tem Esse RGB Aqui atrás dele Que dá mais FPS Aí para vocês Quem gosta Aqui Esse CPU Coringa